Existe um estudo que... do Reino Unido, tá? É um estudo, cara, acho que 2010 ou 12... Eu já falei sobre ele nas redes, eu vou lembrar a data, mas é um estudo relativamente recente. Acho que 2015, tá? Mais recente ainda. Eles pegaram a população carcerária do Reino Unido. Atenção a esse estudo aí. O que eu falei pra você, Petri, mais cedo? Que a proporção de pessoas com TDAH no mundo, seja daqui ou na China, é de mais ou menos 7%, com variações ali da moda, daquele negócio lá da margem de erro, tudo mais, da estatística. Então, em tese, em qualquer ambiente que você esteja, você vai ter mais ou menos 7 a 10% de pessoas que têm o transtorno. Fizeram um estudo nessa população carcerária lá do Reino Unido e descobriram que aproximadamente, acho que era 25 a 35% dos detentos tinham traços de TDAH, traços nítidos. Essa foi a conclusão do estudo. Não deu, tipo assim, cara, diagnosticamos 30%. Não. Traços de TDAH. Aí eu não sei se a metodologia, se era difícil lidar com o presidiário, se o cara era redio, não sei. Mas dentro do estudo eles falavam assim, cara, é isso aqui. 25% pelo menos tem traços de TDAH. O que me leva a crer isso? Nós sabemos que pessoas com TDAH, crianças com TDAH, elas têm um índice de reprovação 3 vezes maior do que o neurotípico. Gente, 3 vezes maior não é 30% a mais, não. É 3 vezes mais. É tipo 200, 300%, entendeu? Índice de evasão escolar, 4 vezes maior. Depressão na infância, na adolescência também, muito maior. Até autoextermínio, cara, é muito maior também nessas pessoas já indo pra idade mais adulta, né? E por quê? Porque é uma pessoa que passa por tantos tropeços, ela que é mais apanha em casa, ela que fica ajoelhada no milho. Se sente inútil. Se sente inútil, um burro inútil, incompetente. Ela é preterida dentro da mesma família. Por ser uma criança meio estabanada demais, na festa do priminho, ela às vezes não é chamada. Não convidam aquele núcleo familiar que tem aquela criança, porque aquela criança vai derrubar o cristaleiro do... Vai derrubar a caixa de sombra, entendeu? Então não chama a criança. Em vez de criar uma condução, de fazer uma parada ali pedagógica, pra que aquela criança não cause confusão onde ela esteja. Tem como você evitar isso, entendeu? Só que a pessoa tem que ter um conhecimento pra fazer isso. Então, o que que acontece? O que que acontece com aquela criança que ela não segue o fluxo natural da vida? Ou ela consegue um emprego que não exige essa escolaridade, porque ela não conseguiu se formar. Talvez, como mostrou a novela, foi trabalhar em uma oficina mecânica, enquanto o outro virou um bam-bam de uma empresa, um engenheiro. Entendeu? Teve essa diferença aí que tava ligada à questão escolar. Não é de inteligência. Até porque, se o cara for safo, ele cria a oficina dele e faz uma oficina de preparação e ganha mais que um engenheiro, que irmão engenheiro, tá entendendo? Porque o cara é viciado. O cara foi pra oficina, o cara é viciado em carro, o cara começou a estudar aquilo pra caralho, aprendeu preparação, aprendeu fuçar e... Pum! Oficina de preparação que só mexe com Ferrari. Pô, olha a grana que isso dá, entendeu? Se o cara for safo, ele faz. Mas isso é a recessão, cara. A grande maioria das pessoas vão ter um destino mais triste, vamos dizer assim, menos vitorioso. Então, o que acontece? Quando você não segue esse fluxo natural da vida, você cai na marginalização. E tem outra coisa também. O TDAH, ele é naturalmente imaturo. Tem essa questão da maturação cerebral também, que é outro traço que é bem presente no TDAH congênito. A maturação do cérebro da pessoa com TDAH, ela vai acontecer entre os 25 e 30 anos de idade. Às vezes até um pouco mais. Ela acontece em determinado momento, mas ela demora mais. Então, isso é muito presente na infância e adolescência. Então, um adolescente de 15 anos, ele tem mentalidade de 12, de 13. Isso é visto, isso é estatístico. Isso está nos manuais aí do TDAH, nos livros, entendeu? Então, o que acontece? É um menino que já é preterido. Ele já é imaturo. Está repetindo de ano ali. Está fugindo da escola, sei lá, não quer mais ir para a escola. Está na adolescência. Está sofrendo as consequências do TDAH. E aí, ele acaba se envolvendo com umas companhias, que isso é estatisticamente maior também. Tem mais presença nas crianças e adolescentes que têm TDAH. E o somatório disso tudo, dessa bola de neve que acontece, às vezes se envolve com uma companhia, vai mexer com tráfico de droga, vamos dizer assim, e descamba, comete crimes, problemas com a justiça, e acaba indo para a prisão, pagar pelo seu crime na sociedade. Então, essa é uma estatística que tem mais probabilidade de acontecer com o TDAH. Então, esse estudo mostra muito bem isso. Eu tenho certeza absoluta que se fizer esse estudo aqui no Brasil, vai dar um número semelhante também. Pegar a população carcerária do Brasil, ele vai dar uns 30% com o TDAH, que é muito maior do que o índice mundial do TDAH, a prevalência mundial. Aí, o que eu faço uma pergunta para você também é o seguinte, Petri, um raciocínio, seguindo essa linha aqui que você já entendeu o que eu quis dizer. Às vezes, a gente quer criar uma política inclusiva para essas pessoas com TDAH. Leis, né? Teve uma lei que foi aprovada agora no ano passado, né? Que demorou anos e anos aí, tramitando mais de uma década. Várias pessoas envolvidas e tudo. E aí, virou lei, finalmente, ano passado. Que é uma lei que dá apoio à criança com TDAH, ao jovem com TDAH também, né? Criança ou adolescente, para celeridade no diagnóstico, prioridade na hora de você dar uma intervenção, uma inclusão dentro da sala de aula, né? Capacita os professores também, isso está descrito na lei. Os professores têm que ter uma reciclagem para entender, lidar com TDAH e dislexia. É uma lei para TDAH e dislexia. Então, tudo isso ajuda o TDAH para que ele não vire uma estatística no futuro, né? Para tentar livrar ele da estatística. Beleza, é válido. Mas, ainda assim, pouco. Então, por isso que eu acho que tem que ter mais medidas inclusivas e que isso não é um gasto. Muitas pessoas falam, não, mas isso aí é gasto desnecessário, sei lá. Agora, pensa comigo. Se o governo, seja do Brasil ou de qualquer país do mundo, porque é um transtorno mundial da espécie humana, né? Mais ou menos 7%. Se o governo de um determinado país levasse a sério o TDAH, como outros temas também. Vamos falar de TDAH agora. Levasse a sério o TDAH, no tipo, um apoio realmente importante para aquela criança e aquele jovem com TDAH. Um apoio também no mercado de trabalho com relação a ajudar um pouco na inclusão desse jovem. Porque é um jovem que não tem muita estabilidade. Ou o cara vai para um empreendedorismo para tentar a sorte ali, ou o cara é demitido a cada seis meses, a cada três meses. Passou o período de aprendizado, o cara geralmente é demitido. Quantas mentorias eu já fiz com adultos, cara? Que eles falam para mim assim, fui demitido. Várias vezes eu sou demitido, eu não passo mais de um ano numa empresa. Então, um cara que não passa mais de um ano na empresa, o cara tem isso tatuado na testa, não passo mais de um ano na empresa. É um cara com 35, 40 anos que não consegue ganhar mais do que 2 mil, 2 mil e 500 reais, porque não consegue subir em nenhuma empresa. Alguém que não quer empreender, entendeu? E aí é um cara que não consegue ter uma estabilidade, não consegue casar, ele não consegue financiar um carro, um apartamento. Fica ali na casa dos pais até os 40, vamos dizer assim, entendeu? E ele não queria aquilo para ele. Então, o que eu digo assim, se o governo, se a sociedade entendesse o que está por trás do TDAH, entendesse a importância de evitar que essas pessoas não seguissem uma trilha que muitas vezes não quer seguir, eu sei que tem muito marginal que o cara gosta daquilo mesmo, entendeu? Aqueles são os exemplos dele, o cara vai lá e comete o crime dele ali e tal, sem qualquer tipo de remorso, arrependimento. Outras pessoas acabam indo por esse, ou por, nessa trilha, né? Ou por, às vezes, ser bobo demais, esqueci o nome agora. Ingenuo. Ingenuo. Por ingenuidade, foi na conversa do amigo ali e tal, o jovem, né? Que fez 18, 19 anos, é bobo, ele quer se integrar no meio, né? Já é meio excluído, o pessoal da escola nem lembra mais dele, porque ele já repetiu de ano várias vezes, já perdeu aquela conexão com o pessoal mais novo, que cresceu com ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ali e acaba se envolvendo com umas companhias, ele quer se integrar naquele grupo. E aí, como o cara novato, como o cara meio bobo, não, então você vai lá e faz aquele assalto, ele entrega aquela encomenda ali. E aí, o cara vai, pum, a polícia pega o cara e leva pra cadeia, porque foi pego em flagrante, vamos dizer. Então, você entende que a vida, se a gente não cuida agora dessas pessoas que têm TDAH, se a gente não traz essa seriedade pro tema, a chance dele ir descambando pra essa questão é muito mais elevada, e a sociedade perde com isso. Porque quanto que a gente gasta, vamos supor, se 30% da população carcerária, é uma suposição, tá, gente, pra acompanhar o raciocínio, 30%, digamos que tenha realmente TDAH, que é maior que a média mundial. Se fossem pessoas que lá atrás, 20, 30 anos atrás, fossem devidamente cuidadas, conduzidas, com inclusão de verdade, com conhecimento, etc, etc, reduziria esse número em, pelo menos, sei lá, 20% da população carcerária? Quanto que a gente gasta com essa população hoje, por ano, e se fosse converter isso num gasto em qualidade de vida? E outra coisa, uma coisa... Quando a gente tira uma pessoa da cadeia e ressocializa ela, ou evita que ela vá pra cadeia, vamos supor assim, é uma pessoa que tá sendo produtiva. Você tira 20% de uma população que antes tava só dando despesa, ocupando a prisão, com alimentação, segurança, enfim, o custo fixo do Estado, e trazendo pra produzir riqueza, pra arrumar um emprego, pra criar uma nova empresa de criatividade, porque o cara conseguiu vencer essas barreiras iniciadas nos primeiros anos da vida, e o cara criou uma startup unicórnio, sei lá, entendeu? Que muitos TDAHs conseguem plenamente fazer isso, porque fazem uma parada que é realmente extremamente prazerosa pra ele. Então, o cara nada de braçada ali. Então, veja que medidas assertivas, medidas necessárias, inclusivas, e que tenham realmente um embasamento, uma estatística séria, um estudo sério por trás, realmente pode trazer um benefício enorme pra toda a sociedade. Então, o TDAH não é problema de 7% da população, é problema de todo mundo, cara. Tem que ter essa seriedade, entendeu? Pelo menos é assim que eu vejo. Tem que ter essa seriedade.